Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso Giro de Notícias dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo o assunto mais uma vez será mando de campo, né? Vem dando aí uma polêmica danada, muita discussão na internet, torcedores aí de outros clubes da Série B revoltados com essa situação, mas o que vem acontecendo aqui, os clubes aí que vão jogar contra o Vasco viram uma oportunidade de ganhar um dinheiro, de fazer uma renda, enfim, de fazer ali numa bilheteria o que eles fazem em 10 em 20 e estão querendo vender o mando de campo de partidas contra o Vasco para outros estados. E pode acontecer do Vasco ter mais uma partida na cidade de Manaus ainda nessa Série B. Vamos falar também sobre a possibilidade do jogo no Espírito Santo e claro, né? Vamos falar da próxima partida, o jogo contra o Brusque. Pode ter uma mudança importante aí no time titular, a entrada do Palácios e a saída do Raniel. Então, depois da vinheta a gente começa, mas antes tem um recado aqui para você do aplicativo Speech. Você gosta de jogar futebol online, desafiar os seus amigos, mostrar aí as suas habilidades, seu conhecimento de futebol? Então eu recomendo você baixar o aplicativo Speech. É um jogo de futebol gratuito, no estilo futebol manager. Você baixa aqui na descrição desse vídeo e aí você escala o seu time da maneira que você quiser, acumula pontos, desafia os seus amigos e é um jogo completamente gratuito. Como eu disse, link aqui na descrição desse vídeo. Você vai baixar e vai se divertir. E agora, rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui daquele jeito que você gosta, direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco. Peço para você deixar o like aí rapidinho, porque lá no final do vídeo você pode esquecer e o like ajuda, né? O vídeo vai ser divulgado para mais vascaíno. Se inscreva também se você não for inscrito e vamos que vamos. Bom, existe aí a possibilidade do Vasco jogar mais uma vez em Manaus nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, o Vasco que jogou recentemente na cidade de Manaus foi uma coisa de maluco, uma festa de maluco, uma cidade completamente vascaína. Eu tive a honra, o prazer de estar na cidade de Manaus nesses dois dias que o Vasco esteve na cidade e foi, assim, uma das melhores experiências da minha vida e isso pode acontecer mais uma vez, porque agora existem duas possibilidades do Vasco voltar para a cidade de Manaus ainda nessa Série B de Campeonato Brasileiro. A primeira é em relação ao jogo da Ponte Preta. A Ponte Preta é mais um clube interessado em vender o seu mando de campo. O seu rival Guarani vendeu o mando de campo lá para Manaus e faturou mais de um milhão de reais com bilheteria na sua partida contra o Vasco da Gama. E aí abriu precedente. A gente viu aí recentemente que o Londrina quer jogar no Espírito Santo contra o Vasco. Inclusive já solicitou a CBF a mudança. A CBF ainda não confirmou essa mudança do local do jogo contra o Londrina lá para o Espírito Santo. Assim que sair essa confirmação, eu trago aqui no canal, eu sei que os vascaínos aí do Espírito Santo estão bastante ansiosos, né, querem muito que o Vasco jogue aí na cidade, mas calma. Vamos esperar a CBF confirmar essa informação que aí a gente traz aqui no canal. No momento a informação é a seguinte, o Londrina fez a solicitação, mas a CBF está analisando o caso. E como está tendo muita reclamação, muito mimimi aí do Bahia, muito mimimi do esporte, pode ser até que o jogo seja vetado, né, na cidade de Cariacica e aconteça mesmo em Londrina. Por isso, é importante manter a cautela e aguardar. Sobre o jogo do Espírito Santo é isso. Agora voltando aqui ao jogo de Manaus. A Ponte Preta viu ali que o seu rival de Campinas levou o jogo lá para Manaus e fez um bom dinheiro? Viu também essa possibilidade, né, de fazer o mesmo, de levar o jogo para Manaus. Então a Ponte Preta tem aí o interesse de levar a partida para Manaus. A fonte é o Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, que trouxe essa notícia ontem à noite. Então a primeira possibilidade do Vasco voltar a Manaus é essa, né, de uma possível venda de mando de campo aí da Ponte Preta. A segunda possibilidade do Vasco voltar a Manaus é o próprio Vasco transferir um jogo que ele é mandante para a cidade de Manaus. O Vasco, todo mundo ligado ao Vasco ali, diretoria, jogadores, enfim, comissão, todo mundo ficou bastante tocado, né, bastante mexido, motivado, com toda a recepção, todo o carinho, tudo que aconteceu na cidade de Manaus e até se sentiu em débito, né, com a torcida por não ter conseguido uma vitória para presentear esse torcedor. Por isso, existe a possibilidade do Vasco levar a partida contra o Sampaio Correia em outubro, partida que é mando do Vasco, que seria em São Januário. Essa partida pode ser levada para a cidade de Manaus. O mesmo empresário que levou Guarani e Vasco para Manaus já procurou o Vasco, né, perguntando se existe essa possibilidade, se o Vasco teria o interesse e o presidente do clube, Jorge Salgado, vê essa possibilidade com bons olhos, né. Então pode acontecer também. Então acredito eu que pelo menos mais uma vez nessa Série B de Campeonato Brasileiro, o Vasco vai jogar na cidade de Manaus. Ou com a Ponte Preta levando o jogo para lá, ou então com o próprio Vasco, né, transferindo o seu jogo de São Januário para a cidade de Manaus. Então, galera de Manaus, fique ligado aí que bem possivelmente o Vasco deve voltar ainda na cidade de vocês esse ano e com certeza, né, será bem recebido como foi aí da última vez. Por isso eu já quero comentar aqui, hein, pessoal de Manaus, já comenta aí como é que está a expectativa, o assunto já deve estar rolando aí, eu sei que vocês já devem estar se movimentando porque vocês são, vocês são F aí, meu amigo, não tem jeito não. Enfim, mas vamos aqui, vamos mudar de assunto, vamos falar agora aqui de Vasco e Brusque, né, a próxima partida do Vasco em São Januário, partida na quinta-feira e ingressos praticamente todos esgotados, né, arquibancada já esgotou, ontem o setor VIP esgotou e restam apenas poucos ingressos de social para essa partida entre Vasco e Brusque, a tendência é que todos os ingressos estejam esgotados. E para essa partida o Vasco pode ter aí algumas mexidas importantes, né, no seu time titular. Uma vai acontecer, que é o Gabriel Dias saindo, o Gabriel Dias está suspenso, né, levou o terceiro cartão amarelo, então o Everton deve ser o titular da posição e o Juninho, volante Juninho, que foi titular na partida contra o Guarani, não deve conseguir se recuperar a tempo desse jogo contra o Brusque. Ele saiu ali no intervalo do jogo contra o Guarani e está praticamente vetado dessa partida contra o Brusque. Ele saiu sentindo ali dores na coxa esquerda, né, naquela ocasião e não foi a campo no treino de ontem, o treino de segunda-feira lá no CT Moacir Barbosa. Ele vai realizar aí exames de imagem nessa terça-feira, mas está praticamente descartada a sua participação na partida contra o Brusque. Uma boa notícia é que o Figueiredo, né, participou normalmente do treino de segunda-feira e não deve ser problema para a partida contra o Brusque. Ele foi substituído com dores, mas se reapresentou melhor, não se queixou de mais nada e está aí praticamente 100%, não será nenhum problema para esse jogo aí contra os catarinenses na quinta-feira, jogo que o Vasco precisa muito de uma vitória. Quem pode pintar como titular também nessa partida é o Palácios. O Palácios vem cada vez mais aí ganhando espaço. Existe uma expectativa muito grande, né, de ver o Palácios no time titular e o Zé Ricardo pode colocar o Palácios ali para dar mais mobilidade, né, para esse time do Vasco. E começou até um burburinho de que o Palácios pode entrar no time titular e quem pode perder essa vaga de titular é o Raniel, que vem participando muito pouco, né, das últimas partidas aí. A gente praticamente não escuta falar o nome do Raniel. Então pode acontecer uma mexida da entrada do Palácios, a saída do Raniel e o Figueiredo que vem jogando de ponta, jogar mais centralizado ali pelo meio como ele fez na Copa São Paulo, né. Isso traria ali mais mobilidade para esse time do Vasco com o Palácios e o Figueiredo ali na frente, né, se mexendo o tempo todo com o Gabriel Peck e aí o Nenê mais paradão tentando municiar essa galera. Pode acontecer essa substituição, mas isso a gente só vai saber mesmo durante a semana. Hoje tem treinamento, daqui a pouco a gente deve ter mais algumas informações sobre isso. Mas existe sim a possibilidade do Figueiredo jogar como 9, o Palácios começar no time titular e o Raniel ir para o banco de reservas, afinal, não está atravessando uma boa fase. No mais é isso, né, eu vou ficando por aqui. Antes de ir embora, recadinho da 1xbet para você. Você que gosta de fazer aquela fezinha, aquela aposta esportiva, vai aqui, ó, no comentário fixado desse vídeo. Tem o link da 1xbet e lá você ganha 100% de bônus, meu amigo, no seu primeiro depósito. Isso mesmo, seu depósito dobra, botou 20, vira 40, botou 50, vira 100. Basta fazer o seu depósito através do link que está aqui no comentário fixado e usar o nosso código promocional que também está ali no comentário fixado. 1xbet é um dos principais sites de apostas esportivas do mundo. E eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva. Saudações, até a próxima. Fui!